E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo, mas só que hoje estamos na boletinha da minha prima Pra gravar um vídeo, mostrando essa delícia aqui O que que tem a ver com essa delícia? Eu sempre queria mostrar ela pra vocês É uma casinha que eu construí pra ela Eu acabei de terminar aqui Acabei ela agora E aqui temos os cômodos Aqui é o quarto, né? Como eu sou vida louca, eu botei uma cama aqui Uma televisão HD E um Xbox 360 tinha que ser o branco porque ainda não inventaram um quarto de preto, né? Uma delícia, né? O segundo cômodo, eita porra O segundo cômodo que eu construí foi esse daqui Que é o banheiro Meu Deus Ai meu Deus Ai, eu quero soltar o barro Ai Não tenho papel gênico, então o que eu vou fazer Caramba, caramba Ai que delícia Eu tomo banho e pra falar eu até botei um ralo aqui Só pra mostrar E por enquanto é só isso que eu fiz aqui, né? Não tem mais nada aqui de importante Ah tá, não foi só isso não, tem a comida aqui Onde eu preparo minha comidinha Eu preparo não, onde eu deixo minha comida guardada, né? É que a comida fica aqui, né? Não tem tanta coisa que não dá pra ver Porque a minha iluminação tá foda demais Então Acaba que não dá pra ver Nada, né? Mas deixa Aqui É o banho assim Hoje eu como tudo Como tudo que eu vi pela frente E eu vou mostrar lá embaixo Como tá bem planinho lá Aqui tá plano Ué, gente Como que o topo Demorou isso? Demorou muito? Demorou, demorou Mas Tem que ter coisa ostentação, né? O que eu usei principalmente Não foi tão foda mesmo Eu só usei a parte de eficiência Pra me ajudar aqui um pouco E eu tô pensando em otimizar essa mina aqui, né? Então é isso aí, pessoal É um vídeo bem curtinho mesmo Que eu só quis mostrar isso pra vocês Pra conhecer E pra quem tá vendo Se a tela tá embaçando Vai falar Meu Deus, tu tá olhando pro Slender Man ou o que? Eu ainda tenho que arrumar a câmera o tempo todo E é isso aí Quem gostou do vídeo, curta se gostou muito Ahn Adiciona seus assaltos bonitos Se inscreva no canal Pra dar uma força aí pra mim e pro Caíco Depois eu e o Caíco vão ter que gravar mais um Um vídeo de dívida Que tem mais um querendo entrar no canal Daqui a pouquinho isso daqui vai ser Um grupo do YouTube, né? Vai virar um grupo Mas deixa, né? Vamos mandar isso daqui Logo Amanhã Eu sei que eu acho que já tem mais gente Com saudade dessa série Eu vou trazer Minecraft Survival Que é um tempinho que eu não Gravo, não jogo Nem no mundo Eu tô Trabalhando mais atenção É pra Cidade das Delícias Essa coisa Então Amanhã Eu vou estar trazendo aí pra vocês E é isso aí Galerinha Quem gostou do vídeo Já sabe, né? Eu já falei tudo Então Eu fui! Eu fui!